A lei do progresso governa a vida, exigindo crescimento constante e substituição do antigo pelo novo. No mundo dos negócios, aqueles que não atualizam seus métodos são superados pelos que adotam abordagens modernas. Perder o emprego pode ser uma bênção disfarçada, pois oferece a oportunidade de explorar novos horizontes e crescer como indivíduo. Em vez de se desesperar, ore por um novo emprego e uma nova posição, permitindo que Deus o ajude a polir sua alma de novas maneiras.